Fala pessoal, eu sou o Clécio e estamos de volta com mais 6 jogos feitos na Godot. Vamos conferir a lista! E o primeiro jogo da nossa lista é Forgotten Mines, um RPG roguelite tático de fantasia. Aqui, com turnos limitados e ameaças representadas por 50 tipos de inimigos e chefes, você embarca numa jornada incrível através de diversas dungeons. Como líder dos anões, é seu dever unir os clãs e buscar a vingança. A pixel art é muito bem feita e fará com que o jogador fique imerso nesse jogo incrível. Forgotten Mines já está disponível na Steam. O link está aqui na descrição. E seguindo a nossa lista com mais um jogo de pixel art, nós temos Garuia e o Kaleidoscópio de Cizid. Um jogo de RPG plataforma épico, onde você controla um mago chamado Garuia, que quer investigar o estranho retorno de ruínas de um passado distante que estão aparecendo por toda a terra de Falta Bor. A arte, ela impressiona pelo contraste entre o personagem e todo o cenário. Bem elaborado, com detalhes visuais, Garuia promete uma diversão e vai fazer com que o jogador fique também imerso nesse jogo de fantasia. Você tem exploração de mundo, navegação e até mesmo encontros aleatórios com inimigos. Durante a noite, as ruínas de monstros também aparecerão, tornando o gameplay ainda mais interessante. Haverá locais únicos para você interagir e fazer com que o jogo fique cada vez mais imersivo. A versão do teste de Garuia já está disponível no It. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Já pensou no jogo em primeira pessoa, no estilo Resident Evil 4 e Silent Hill? Este é Help Me. Um jogo onde você acompanha a história de John, que sobreviveu ao mortal vírus COVID-19, que mudou drasticamente a humanidade. Agora ele deve sobreviver àqueles que estão saqueando e acabando com o restante dos humanos. Sobrevendo não somente a isso, mas diversos zumbis, e claro, zumbis que mutaram para se tornar grandes desafios nesse jogo. Você deve sobreviver a esse caos urbano. O jogo já está disponível na versão demonstrativa no It. O link eu vou deixar aqui na descrição. Explore, colete e construa em Strangered. Um roguelike de ação onde você pode criar base, contratar aliados e até evoluir o seu personagem para sobreviver às diversas hordas de inimigos que vão aparecer no seu caminho. Strangered é um jogo 2D que tem seus níveis gerados de forma procedural, ou seja, cada run é aleatória. Altamente inspirado em jogos de exploração, Strangered garante a diversão e a imersão em cada jogabilidade, que vai ser única para o jogador. Além de toda a construção e toda a parte de exploração, diversos inimigos vão atacar sua vila. Você deve tentar sobreviver o máximo possível. Mas lembre-se que como todo bom roguelike, se você perder, deve começar tudo do zero. Strangered está disponível lá na Steam, e o link está aqui na descrição. Prepare-se para ação intensa em Ninja Monkey, onde você assume o controle de um macaco ninja muito ágil em uma batalha épica contra diversos enxames de abelhas mortais. Neste game emocionante, com a arte muito bem feita, você deve controlar esse macaco no estilo roguelike, em que a sobrevivência importa em cada run. Mas não vai ser fácil, porque depois das hordas de abelha, um grande chefe virá para deixar o gameplay ainda mais interessante. O estilo do jogo combina arte vetorial e pixel art numa mescla muito interessante, fazendo com que o jogo fique muito interessante. Shaders e luzes não podem faltar, deixando a batalha cada vez mais frenética, e até difícil para alguns que não têm controle sobre diversos elementos ao mesmo tempo na tela. Mas com certeza vai garantir a diversão aos amantes de roguelike. Ninja Monkey já está disponível na Steam, você pode conferir o link aqui na descrição. E para fechar a nossa lista, nós temos Brazilian Street Food Simulator, ou simulador de comida de rua brasileira. Aqui você deve controlar um carrinho, e fazer com que o seu público experimente a típica comida brasileira. Caldo de cana, pastel e até mesmo um espetinho. Num jogo low-poly 3D, em que o gráfico realmente traz aquela ideia de que você está no Brasil, você deve usar os equipamentos, veículos e até os processos típicos dos vendedores de ruas brasileiros. No simulador casual, sem aquela pressão toda de um jogo apenas para você se distrair, e ficar fazendo seu pastelzinho, ou mesmo caldo de cana. O jogo é bem diferente do tradicional, mas realmente vale a pena conferir, e perceber como a parte visual, e toda a física está bem elaborada. Por enquanto, Brazilian Street Food Simulator não tem a data prevista para lançamento, mas você já pode adicioná-la à sua lista de desejo, conferindo a página da Steam, aqui na descrição. E agora eu quero saber de você, qual desses seis jogos você mais gostou? Comenta aqui embaixo com o número ou o nome do jogo, para a gente saber e fazer a Godot crescer cada vez mais. E se você chegou de paraquedas neste vídeo, considera se inscrever e deixar aquela meia-lui-like, assim o YouTube sabe que esse conteúdo foi relevante, e te recomenda muito mais conteúdo aqui do nosso canal. Além disso, dessa forma faz com que a comunidade de Godot cresça cada vez mais. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e... Valeu!